Dividim, dindim, 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 dindim. Olha, olha, olha aqui novinha, se prepara pra sentar, é o menor que vai votar, vou sentando devagar. Calma, vem sem pressa, que eu vou te lambuzar, não fica preocupada que é o menor que vai votar. Fica, capiteca, senta, capiteca Novinha, safadinha, agora tu aguenta essa Fica, clica, capiteca, senta, capiteca Novinha, safadinha, agora tu aguenta essa Olha que novinha, se prepara pra sentar É o menor que vai voltar, você tá no dia o vagar Calma bem sem pressa, que eu vou te lambuzar Não fica preocupada, que é o menor que vai voltar Fica, capiteca, senta, capiteca Novinha, safadinha, agora tu aguenta essa Fica, capiteca, senta, capiteca Novinha, safadinha, agora tu aguenta essa Olha que novinha, se prepara pra sentar É o menor que vai voltar, você tá no dia o vagar Calma bem sem pressa, que eu vou te lambuzar Não fica preocupada, que é o menor que vai voltar Fica, clica, capiteca, senta, capiteca Novinha, safadinha, agora tu aguenta essa Fica, clica, capiteca, senta, capiteca Novinha, safadinha, agora tu aguenta essa Olha que novinha, se prepara pra sentar É o menor que vai voltar, você tá no dia o vagar Calma bem sem pressa, que eu vou te lambuzar Não fica preocupada, que é o menor que vai voltar Fica, capiteca, senta, capiteca Novinha, safadinha, agora tu aguenta essa Fica, clica, capiteca, senta, capiteca Novinha, safadinha, agora tu aguenta essa